Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Porto Alive. Vimos de um fim de semana de moda na cidade do Porto, em que muito se fala da beleza e da perfeição. Contudo, há defeitos que são bem-vindos e é disso que vamos falar a seguir com os nossos dois próximos convidados. Que passo a apresentar o Dr. João Pimenta, médico dentista e também a Rie Lévy, técnico de próteses em Paris. Bem-vindos ao Porto Alive, é que é um enorme prazer que os recebo aqui aos dois. E falamos então de beleza e de estética e de dentes, que eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais preocupadas. Comecei por dizer que há defeitos que são bem-vindos, tais como a Rie. É verdade que os pacientes realmente estão à procura de uma coisa totalmente alineada e é o contrário da realidade e do charme. O charme é uma suma de pequenos defeitos. A eliminar todos os defeitos fica uma atitude, uma aparência morta. E às vezes é bom reintroduzir alguns pequenos defeitos para dar esse charme, este pequeno tom de charme. Dr. João, nós vimos um fim de semana de moda e comecei também por dizer esse aspecto que parece-me importante. Porque hoje em dia, em cima da Passe Real, vemos muitas vezes até as modelos com defeitos acentuados. Por exemplo, os dentes separados à frente, que se chamam dentes de mentiroso. Mas também alguns dentes incavalitados. Portanto, há aqui algumas características. Outras pessoas com dentes maiores da frente, tipo eu, Portanto, são bem-vindos, não é para tirar, descaracteriza uma pessoa. É isso? Não. Se se lembrar de algumas top models a nível mundial, como por exemplo a Cláudia Schiffer, vai ver que ela tem uma dominância de incisivos centrais muito grande. E isso é uma característica de todas as top models durante todo este tempo. A dominância de centrais, uma presença forte dos incisivos centrais, é uma característica importantíssima quando fazemos uma reabilitação estética. Outro fator importante é uma certa animação dos incisivos laterais. Nunca vemos, e se convido-vos a passarem em frente a cartazes publicitários. Aliás, estamos a ver algumas imagens. Estamos a ver ali uma imagem de uma situação antes e depois. Aqui não houve uma grande modificação de forma, mas há, sobretudo se virem na reabilitação final, aquilo que nós chamamos na nossa prática diária, as perfeitas imperfeições. E as perfeitas imperfeições daqueles dentes, a reabilitação está do lado, portanto, do lado direito, são quatro crores. Aqui há um outro caso numa situação antes e depois. Essas pequenas imperfeições são, essas pequenas perfeitas imperfeições, são a base do nosso trabalho. É curioso, porque eu sei que, por exemplo, o Henri consegue determinar a personalidade de uma pessoa através da forma dos seus dentes. Portanto, diz muito, convém não descaracterizar, certo, Henri? Exatamente. Para quem sabe, a face e a aparência é como um livro aberto. E há sempre uma significação. Até os dentes, por exemplo, o tamanho dos dentes, você estava a falar do tamanho dos dois centrais, os centrais são os dentes da frente, aqui os dois grandes. O tamanho da frente é um reflete da personalidade dos pacientes. Por exemplo, uma atora como a Brigitte Bardot, que acho que é bem conhecida aqui em Portugal, tem dentes centrais enormes. Sempre teve, é a natureza. E uma personalidade também muito, muito forte, assim. E isso também faz parte da estética. E convém também não alterar. Portanto, este programa serve também para as pessoas lá em casa que achavam que tinham um defeito enorme, que queriam alterar, ficaram mais relaxadas. O nosso tempo não nos permite muito mais, mas interessa-nos também saber, em Portugal, Dr. João Pimenta, quem é que se preocupa com este tipo de situações? Mais homens, mais mulheres? Já se investe muito neste tipo de problemas que podem deixar de o ser facilmente? Bem, hoje posso lhe dizer que estivemos a trabalhar em conjunto. Vamos estar hoje, amanhã e depois. Trabalhamos todas as seis semanas em conjunto, eu e o Arri, e hoje só vimos mulheres. Não quer dizer com isto que os homens não estejam com uma preocupação sobre a estética também. Mas, efetivamente, trabalhamos muito mais com mulheres do que com homens. E trabalham a mil quilómetros de distância, muitas vezes. Mais, Paris é um bocado mais longe. Mil quinhentos, mil duzentos, não sei o quê. Mil duzentos e qualquer coisa. Sim, sim. Mas, começamos a trabalhar assim há 20 anos, era um pouco por acaso afinidade. E descobrimos outra forma de trabalho, que é uma forma com três personagens. O médico, o técnico, a terceira pessoa é o paciente. E, para mim, para nós, é uma coisa fundamental. Trabalhar conjuntos, assim. E trabalham muito bem. E, bom, isso ultrapassa... Porém, nos tentamos. Nos tentamos. Às vezes, conseguimos coisas espectaculares, com um pouco de sorte, e nos damos a muito bem, assim. Portanto, portugueses estão cada vez mais atentos, e é importante também que tenham acesso a este tipo de informação. Há defeitos que são bem-vindos. Em altura de crise, em que está tudo chateado, é uma boa notícia. Há defeitos que são bem-vindos. E se pensar no padrão estético americano, que era até há bem pouco tempo um padrão estético com dentes excessivamente alinhados, excessivamente brancos, excessivamente monocromáticos, como uma unha quase de gel, agora o conceito é outro. Agora procuram-se as chamadas perfeitas imperfeições. Portanto, a personalização dos tratamentos. E isso é uma coisa extremamente importante. E a Maria sabe bem disso. Muito obrigada aos dois. De nada. A gente, Dr. João Pimenta, muito obrigada pela presença aqui. Torna-se importante também darmos estas boas notícias aos nossos telespectadores, importantes para todos aqueles que estão. Então, atentos à imagem que é tão importante nos dias de hoje, quando se procura, por exemplo, um emprego.